bom dia gente, hoje a gente vai estar aqui trabalhando mais uma muda de estaca essa muda aqui, ela já apareceu em vários vídeos, é aquela muda que eu usei para fazer esses enxertos olha, na lateral aqui do galho, aqui tem um que não deu certo, mas os outros, olha, pegaram aqui é um enxerto, aqui olha a cicatriz, aqui outro, aqui olha a cicatrizinha, com o tempo vai sumir esse aqui de baixo também, olha, é outro enxerto, então aqui era uma muda de estaca e eu fui fazendo esses golpes, no formato de V, que nem a gente faz no enxerto normal de garfagem porém eu fiz na lateral do galho, né, geralmente a gente faz na parte de cima então tá aqui, olha, então hoje a gente vai estar trabalhando essa muda vamos fazer o replantio, né, eu vou tirar ela aqui do substrato pra ver como é que tá a raiz dela, primeiro dar uma soltadinha aqui, ó ver como é que tá a raiz, fazer uma limpeza, levantar um pouquinho, né e vamos também fazer uma poda fazer uma poda da parte aérea dela porque os enxertos não estão uniformes, né tem uns que estão maiores, outros que estão menores então a gente vai fazer aí uma poda pra formação de copa aqui, olha, as raízes dela tá bem bonita, né, tem bastante raiz então eu vou dar uma lavadinha aqui pra deixar mais limpo e ficar mais visível pra vocês porque a gente tá fazendo um trabalho aqui nessas raízes hoje eu vou já lavar e já volto aqui com vocês estamos aqui de volta, já lavei aqui a planta, olha já tá lavadinha a gente já vai dar continuação aqui no nosso trabalho mas antes da gente continuar eu quero só responder algumas perguntas que as pessoas têm feito aí nos vídeos às vezes não dá tempo de eu responder, né, todos eu vou lendo e sempre num vídeo que eu fizer depois eu vou tá dando um jeito de responder então tem muita gente perguntando sobre os produtos Gotas Mágicas que são esses produtos aqui, olha então é um kit e tem gente pergunta, né se eu vendo, o nome do vendedor então tá aqui, olha, gente esse aqui é o número do WhatsApp do André Recargas é ele que vende os produtos e esse... e aqui, olha é o endereço lá do Instagram dele, tá então vocês podem estar seguindo ele no Instagram que lá também ele vai estar atendendo vocês e também aqui, olha, pelo WhatsApp só que agora ele tá atendendo mais pelo Instagram, tá então vocês podem estar... é... podem estar seguindo ele nesse endereço aqui, olha eu vou deixar também o link na descrição do... do vídeo mas já tô antecipando aqui, olha, pra vocês então aqui, olha, é o kit Gotas Mágicas tem muita gente falando, né, sobre a recuperação das minhas plantas que tá sendo rápida então o que eu tô usando são os produtos Gotas Mágicas e mais o cuidado, é claro, né que as plantas precisam ali da gente cuidando delas então tá dado aqui o recado disso é... agora vamos aqui pra planta, né e conforme eu for me lembrando de mais alguma coisa aí que são várias perguntas, né que fazem pra gente nos vídeos olha, aqui, olha, eu vou começar a fazer a... a... a poda mas como eu falei pra vocês nos outros vídeos vou começar sempre por cima então eu vou fazer primeiro a poda aérea já que eu vou fazer... é... tanto poda aérea quanto poda de raiz eu vou fazer essa poda aqui, gente porque não tá uniforme os enxertos, né pra formar uma copa mais bonita então eu vou tá tirando aqui, olha não é... vai ter alguns galhos que eu vou tirar só a ponteirinha mesmo só pra dar aí uma... uma força, né pra tá... pra tá dando um impulso aqui, gente tá feito, olha a poda aérea eu aproveitei pra dar uma arrumada aqui na parte da cicatrização, tá então tá aqui, olha tá prontinho agora dá até pra mostrar melhor, olha pra vocês onde foi feito os enxertos, ó olha aí onde foi feito os enxertos tá então a gente vai fazer agora a limpeza aqui nas raízes não vai ter muita coisa pra limpar, tá porque essa planta aqui eu fiz um replantio dela não tem muito tempo então eu dei uma arrumada nas raízes dela e aqui só é mesmo uma manutenção aproveitar que aqui tá chegando aí o... o verão a outra coisa é... falar em verão, né aqui tá começando o verão pra gente mas em vários lugares aqui várias regiões aqui do... do Brasil agora tá começando o inverno, né então é bom, gente vocês ficarem sempre atentos eu tô fazendo esses procedimentos aqui nas minhas plantas porque aqui tá começando o verão, tá se na sua região ainda tá frio tá chuvoso não é aconselhável você fazer isso aqui então você vai assistindo aí vai aprendendo e quando chegar, né o verão você já vai mexendo aí nas suas plantinhas, tá bom então essa é uma das perguntas também que sempre fazem, né e a questão também da lua eu não observo o período lunar pra fazer nenhum tipo de procedimento nas minhas plantas, tá se tiver o clima quente tiver sol eu faço qualquer procedimento faço semeadura faço poda faço troca de substrato desde que tenha sol, tá gente eu costumo até brincar que eu não sigo é a lua eu sigo o sol porque a rosa do deserto, né se não tiver sol nada feito com ela, né tá aqui, ó tá feito aqui a limpeza como eu disse pra vocês não precisar limpar muito essas raízes aqui olha, eu já vou deixar que é o que vai ficar embaixo do substrato terminou de fazer isso aqui gente pega um papel toalha, tá vem secando aqui olha onde foi feito os cortes aí você pode estar passando a cola instantânea tá se você usar canela em pó você vai ter que deixar essa planta secar por alguns dias pra poder fazer o replantio, tá porque a canela em pó ela é fungicida mas ela não sela, tá ela não vai ser um selante que nem a cola instantânea tô usando essa cola aqui, olha é a Tec Bond a número 3 eu gostei mais de usar ela porque ela é mais grossinha ela não é muito líquida então não fica escorrendo gostei mais de usar essa aqui tá e fica a dica aí pra vocês mas vocês podem estar usando outra cola não precisa ser dessa marca contanto que ela seja uma cola instantânea aí depois que já secou você vem e passa aqui, olha eu não vou passar toda aqui pra vocês verem porque vai ficar muito longo né gente ó passou pronto é só mesmo não precisa exagerar não é só pra selar onde foi feito a retirada da raiz se for uma raiz mais fina do que essas que eu tirei aqui tem umas que a gente tira que não sai nem seiva né porque ela é bem fininha então não tem necessidade de estar passando porque ela vai secar super rápido mas aqui olha vou estar passando a cola aí agora a gente vai pro replantio tá gente a gente tá indo pro replantio e mais uma vez quem tiver interessado aí no no kit gotas mágicas é só ir lá no instagram do do andré aí por lá você pode tá falando com ele tá vou deixar no vou deixar no o link né aqui na na descrição do vídeo mas vocês podem também tá pegando aí nessa placa que eu fiz ai gente essa minha placa é porque as vezes eu não tenho tempo pra tá editando aí já deixei isso aí pronto que quando eu precisar de novo eu já não preciso tá escrevendo de novo então tá aqui olha selei todinha tá e vamos lá pro replantio já deu um tempinho aqui olha pra planta secar né já tá sequinho aqui onde eu passei a cola agora eu vou tá arrumando ela aqui no vaso eu vou fazer o replantio no mesmo vaso no mesmo vaso que ela tava só que eu vou dar uma afastada olha gente vou dar uma trabalhada aqui na raiz vou dar uma afastadinha aqui olha pra que elas não venham a ficar torcidas né eu vou tá colocando aqui o o isopor vou usar o isopor como separador de raízes aqui isso daqui a gente a gente encontra fácil né isopor descartado e é uma forma também de tá reutilizando né porque o isopor se não me falha a memória ele não é reciclável né então é uma forma aqui de a gente tá aproveitando deixa eu virar aqui dar uma afastadinha nessa raiz aqui olha e o isopor também eu gosto de usar porque ele não machuca né você pode tá mexendo que não machuca as raízes olha aqui ela já firmou aqui agora eu vou virar aqui desse lado pra ficar melhor pra vocês verem vou dar uma puxadinha nessa raiz aqui olha essa daqui ela já tá bem grossinha ela já não tá tão maleável assim eu acho que um carinho aqui a gente consegue afastar ela sempre com cuidado tá gente pra não quebrar aqui olha consegui dar uma afastada nela essa daqui eu vou afastar um pouquinho mais vou trocar esse isopor aqui vou colocar esse aqui que é maior e tem essa aqui mais fina né essa aqui tá mais fácil coloca ela por aqui agora olha bonito bonito não fica não tá gente todo o trabalho que a gente faz logo no início o negócio parece que não fica muito bonito não mas com o tempo vai se arrumando quando essa raiz acostumar aqui nessa posição aos poucos eu vou retirando esse isopor sem nem precisar eu fazer replantio de novo eu venho aqui com calma e vou tirando vou cortando e tirando esse isopor mas olha aqui como é que ficou olha aí estão vendo que tá bem abertinho olha agora é só completar aqui com o substrato tirar essa ponta depois a gente vai arrumando melhor vou completar aqui olha as laterais ela ficou bem pezinha mesmo e daqui mais uns mais um mês já vou estar aí mostrando ela pra vocês já com brotos novos bem bonita em nome de Jesus então é isso gente olha só completando aqui depois eu vou colocar um pouquinho de opa colocar um pouquinho de osmocote e com mais com mais uma semana a gente já começa aí fazer uma uma adubação nela diferente né vamos aplicar aí o arranque que é pra ela crescer rápido tá aqui ó gente tá pronta aqui o replantio eu espero que vocês tenham gostado do vídeo olha aí como é que ficou tá grande abraço e até o nosso próximo vídeo tchau